E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 17 de julho de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vou compartilhar a tela aqui para que eu possa mostrar os jogos para vocês, diminuindo, acho que fica melhor, né? Vamos lá então, começando aqui por Atlético Goianiense contra Vasco da Gama, o Atlético Goianiense que já soma alguns jogos aí sem vencer, são 3 derrotas seguidas e o Vasco já engatou aí uma sequência boa, né? O Vasco está no acrescento, está jogando bem, mas esse jogo é complicado porque é fora de casa e para esse jogo ainda não conta com o Coutinho, viu? E o Paia também é desfalco, estão melhorando ali a parte física, para esse jogo o que é que eu espero? Eu vejo uma tendência para gols, minha sugestão de aposta, ambos marcam gols, eu vejo um gol do Atlético Goianiense, vejo um gol do Vasco, O provável placar para essa partida é 1x1 e quem quiser ser um pouco mais conservador, tem um acima de 1,5 também como uma boa opção para essa partida, beleza? Então essa é a dica que eu deixo para o jogo do Atlético Goianiense e Vasco. No jogo do São Paulo contra o Grêmio, o São Paulo joga dentro de casa, ele perdeu para o Atlético Mineiro no último jogo e o Grêmio conseguiu passar de fase na Copa do Brasil diante do Operário, né? O Grêmio tem alguns desfalques aí para essa partida, questão de desgaste físico, o técnico Renato Gaúcho vai poupar, né? Por conta dos jogos da Copa do Brasil, então o São Paulo tem a oportunidade de vencer essa partida porque tem seu elenco praticamente completo. Desfalque aí para esse jogo é o Rames Rodrigues, que foi vice-campeão da Copa América e o São Paulo ainda, acho que deu uma folga para ele, ele ainda não está à disposição. Então, e o Rames nem é titular nesse time do São Paulo, mas eu acredito que ele possa ganhar espaço porque jogou muita bola, foi o cara da Copa América. Então, sugestão de apostas para essa partida, São Paulo para vencer, beleza? Eu acredito numa vitória do São Paulo aí, foi o placar de 1x0, 2x0, são essas sugestões que eu deixo para vocês. No jogo do Botafogo contra o Palmeiras, jogo importantíssimo, valendo a liderança do campeonato, briga direta pelo título da competição. O Botafogo joga dentro de casa, o Palmeiras é o visitante e o Botafogo vendeu a vitória sobre o Vitória, jogando fora de casa, lá no Barradão. Estava nesse jogo, estava lá no estádio, no Barradão, nesse jogo, viu o Vitória perdendo. E o Palmeiras venceu, aí o Atlético-Bueniense venceu o Bahia. Então, o que é que eu acredito para essa partida? Empate, é um jogo para empate, placar 1x1, tendência para ambas marcam, quem quiser ser mais conservador, acima de 1 gol e meio. Eu vejo um empate nesse jogo, um jogo muito equilibrado, duas equipes de muita qualidade, dois ataques muito bons. Então, empate e ambas marcam, placar 1x1, é a minha sugestão para vocês, beleza? Para finalizar aqui os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, nós teremos o Fortaleza enfrentando o Vitória. O Fortaleza joga dentro de casa, venceu o Flamengo, venceu o Fluminense e o Vitória perdeu do Botafogo, né? Inclusive, uma confusão lá com dois jogadores que estavam numa festa no bar, a torcida foi agrediu e esses não estão suspensos, eles estão afastados, esses dois jogadores. Então, é uma situação complicada no Vitória, o Fortaleza é um time de qualidade, joga dentro de casa, está na parte de cima da tabela. Eu acho que o campeonato do Vitória é diferente do Fortaleza, o Fortaleza vai brigar por uma vaga na Libertadores, o Vitória vai lutar contra o rebaixamento. Então, sabendo disso, é um jogo onde o Fortaleza é superior e, no meu ponto de vista, vence essa partida. Cotação de 1,70 para a vitória do Fortaleza é a minha sugestão de aposta. Vamos lá para a Série B do Campeonato Brasileiro agora, porque tem o CRB e o Botafogo, né? Briga direta contra o rebaixamento. Porém, o CRB estava avançando de fase ali na Copa do Nordeste, foi finalista, e então deixou um pouco o Campeonato Brasileiro da Série B de lado. Além disso, também tem partidas a menos. Então, geralmente aí, as equipes já disputaram 15 partidas, o CRB tem 13 apenas disputadas, o que coloca o CRB na primeira colocação dentro da zona de rebaixamento. Mas, do meu ponto de vista, o CRB tem qualidade, não é um time que vai brigar contra o rebaixamento e aí tem um confronto direto. No meu ponto de vista, o CRB vence essa partida contra o Botafogo de São Paulo e a minha sugestão de aposta é a vitória do CRB. Um placar aí de 1x0, 2x0. Tendência também para abaixo de dois gols e meios, viu? Então, para quem gosta do mercado de gols, jogo anda e para quem quiser um x2, vitória do CRB fica essas duas opções. Inclusive, tem um mercado lá no Aposta Ganha, que é o seguinte, dupla chance, menos de dois gols e meios. Você pode até criar essa aposta, que ela é bem interessante, paga 1,70 e nos protege de um empate nesse jogo, um empate em 0x0, um empate em 1x1. Mas as tendências, as probabilidades são essas. CRB para vencer ou empatar e abaixo de 2,5. Então, você pode somar isso numa única aposta ou colocar somente a vitória do CRB seco mesmo e um placar aí que pode acontecer 1x0, 2x0 CRB. Beleza? Então, essas são as dicas de hoje. Na descrição tem um link do Aposta Ganha. Se você ainda não tem conta no Aposta Ganha, abre aí e se cadastra. O site dobra seu depósito até R$200. Então, o Depostou R$200 fica com R$400 sem rolover. Ele entra como crédito de aposta e aí você pode apostar no 1x2 e transformar esse crédito em dinheiro real. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo de análise aqui do canal.